Música 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 Tinha que ser Acabou isso? Não, eu tô filmando Ah, meu Deus Vou passar por ele Dá a volta Não dá não Ai, não aguento Ela tá filmando Ai, não aguento Tá lindo Não é TV Tinha que ser 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 Tinha E aí, o que é que está acontecendo? C 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.